Fala corredores, tudo bem? Estamos no shopping Rio Design, eu e o meu balão pra correr o que? 15K New Balance A prova chama New Balance 15K Series Tem etapa aqui no Rio, vai ter em São Paulo e vai ter mais algumas cidades aí ao longo do ano Prova que tem percursos de 7,5 e 15 km A galera tá chegando aqui, já já tem a largada 7,5 da manhã aqui no Rio Já choveu, tá ameaçando abrir o sol Então vamos ver o que vai acontecer nessa prova Que promete ser rápida E o último treino de luxo pra Manatona do Rio Olha que bacana Então meu amigo, não levanta do sofá não Segura aí, vamos preparar tudo aqui Alinhar, bater um papo pra galera E já já a gente volta, beleza? Tá começando mais um programa com a metragem Bora! Música Música Largou mais uma prova, vamos lá 15 carnes e o bala sentindo aqui no Rio de Janeiro, eu, o Vlad e o meu balão. Então vamos embora. Tá valendo, hein? Os primeiros metros aqui da prova já, estou eu correndo margeado por um monte de gente, então vamos passando e eu sou o pacer dos 6 minutos por quilômetro da prova de 15 caras. Já já vou explicar para vocês o que é pacer, estou correndo com o balão que eu já te mostrei, aqui é a marcação do meu ritmo. E aqui o percurso, ele é uma área aqui residencial na Barra da Tijuca, aqui atrás, tá o shopping e aqui dentro tem alguns condomínios, então nós vamos correndo pelas ruas aqui, que geralmente não são abertas ao público. Percurso de 7,5, onde nós daremos duas voltas e a galera do 7,5 vai dar uma volta só. Então agrada todo mundo, com uma distância diferenciada, principalmente para quem está fazendo a migração do 10K para o 21, dificilmente tem prova intermediária, o que seria aí as 10 milhas, por exemplo. E aí essa é uma boa oportunidade, principalmente para a galera que vai fazer a meia do Rio já daqui a duas semanas, é um ótimo treino. Fazer um treino com ritmo de prova é sempre bom. Beleza? Vamos seguir então. Bora, Silvio! Bora! Bora, Silvio! Já passamos o quilômetro 4, vamos chegando já aí. Chegou? Bora! Primeiro trecho da prova e já vem uma subidinha pesadinha, não sei se é longa, mas é uma subidinha que já assusta de cara. Eu, meu relógio e meu balão continuamos aqui nos 6 minutos por quilômetro para acompanhar a galera e de tal ritmo para a galera que está vindo lá atrás. todo mundo quer me passar. Todo mundo quer me passar. Vamos lá, vamos subir. Vamos lá, e agora sim, o retorno de verdade. Agora, quem é do 15 vem comigo e quem é do 7,5 segue para lá. vamos agora para a segunda volta no percurso, que é o mesmo percurso. E agora, o sol saiu, mesmo que sendo bem fresco, vamos ver o que vai dar agora. É, pessoal, o percurso aqui é totalmente diferente de tudo que a gente está acostumado aqui no Rio. É um condomínio fechado. A nossa direita, mais para lá, está a Avenida das Américas. E aqui à esquerda, o bosque, aqui, o Alagoa Marapendi. As casas que tem aqui dentro do condomínio tem acesso por aqui. O pessoal faz aí para o passeio de barco, pedalinho, essas coisas. É tipo uma praia, só que a água é doce. E lá atrás, já é a praia da Barra e aqui é a divisa com o recreio. Então, nós estamos início da Barra ou fim da Barra, depende do ponto de vista. Estou falando bem menos hoje, porque tem que manter esse efeito de 6 por quilômetro. Estou bem gripado ainda. mas vamos lá. Faltam menos de 5 para completar a prova. Vamos manter aí essa responsabilidade de tal ritmo dos 6 minutos por quilômetro para a galera. Vamos fazer o seguinte, vou te mostrar o kit da prova. O kit veio recheado. Saca só, tem permito, a camiseta vermelha, viseira e eu como peixe, a camiseta preta e também um par de tênis que eu estou usando hoje na prova e falo depois para vocês o que eu achei. que eu estou usando os anti-3. Já existe o modelo 4 dele. E para falar melhor do tênis, vamos para o seguinte, vamos mostrar para quem entende, né? Então, quarta aí que é daqui a pouco que a gente volta. Falei que eu ia vir conhecer a tecnologia e os tênis da New Balance então estou aqui agora no estande da marca para mostrar para vocês os equipamentos, os lançamentos da marca. Vamos lá, bota para a gente, se apresenta e mostra para a galera. Prazer é com o pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou instrutor de produtos de performance da New Balance aqui no Brasil e a gente desenvolveu aqui a tenda para criar uma experiência diferente com o corredor para vocês conseguirem interar de uma forma mais eficiente sobre tecnologia e tudo mais. e eu vim falar um pouquinho dos principais calçados da nossa vida. Mas começo de conversa, no meu pé está o... O verdade, no primeiro, ó, Zente V3 aí, foi o Tênis que, a primeira colocada feminina no Iron Man de Floripa chegou. Puta produto, aqui a gente já tem na versão V4 dele, tá? Mostra ele aí. aí eu dou uma olhada. Já é a evolução dele, ó. Ele vai ser inteiro em mesh, tá? É, a principal fonte de amortecimento vai ser o Fresh Forward que vai trabalhar com uma geometria inteligente, A New Balance, ela trabalha com EVAs top de linha. E a marca, opa, e a marca desenvolveu através de uma padronagem de hexágonos. Quando eles estão côncavos para dentro do calçado, você tem maior maciez e até o ajuste de pontos de laser aqui. E na parte interna do calçado para dar um apoio natural, um suporte natural para o corredor por conta da fadiga, você tem os hexágonos convexos que vão auxiliar para uma maior zona de suporte. Então, você tem uma estrutura toda diferenciada para o corredor. já que na parte do solado ele vai estar inteiro em borracha e vai te auxiliar tanto como durabilidade, né? Então, o tênis ele consegue rodar aí facilmente acima de 800 km. Não escorrega. Não escorrega. Testei hoje. Aí, que bacana. E ele já começa a introduzir para o corredor uma fase de médio pé. Então, aqui ele já começa a ficar adaptado para entrar e aterrissar com o médio pé. Ou seja, você vai estar procurando velocidade sem abrir mão lá com o corpo. Então, é o cara que já sabe correr esses tênis aí. Exatamente. Não é para o iniciante? Não é tão indicado para o iniciante. Ele pode, o iniciante pode emocionar ele? Sim. Por conta da tecnologia de absorção. Ela vai ser super efetente. mas se você quiser falar de um tênis tão iniciante com muito amortecimento, a gente vem para o 1080. Que é um dos tênis mais conhecidos da marca. Exatamente. Os principais atletas hoje nossos patrocinados até em colaboração até com o canal do Gustavo Maia. O tênis eleito dele foi o 1080 V8. Ele correu na Maradona de Londres, que era embala e se levou ele para correr lá. A gente está falando aqui de um tênis da principal linha de amortecimento nossa. Vai trabalhar com o fresh forward também todo solado. os águanos pôncavos e convexos. Vai ter a pedala Engineered Mesh super leve. 8mm de drop. Totalmente 41 pesando 309g. Não me inveja para o concorrente. Então vamos lá. O Z3. É 6mm de drop. Está pesando no 41 masculino 244g. Já o 1080. 1080, um pouquinho acima por conta até do perfil do calçado. 309g. E 8mm de drop. Exato. E o performance? Para o pau. Para o pau. A gente tem nosso carro-chefe também. O principal eleito dos triatletas da marca e maratonistas. 1500 está o V4. Ele vai ter 6mm de drop. Ele vai trabalhar com uma tecnologia de amortecimento que se chama half-light. É diferente dos dois tênis. Exatamente. Ele é um EVA 30% mais leve que um EVA padrão. e ele trabalha mais com a parte de amortecimento e uma baixa devolução. Então você tem aqui aquele famoso tênis para uma rodagem um pouquinho mais seca ou uma prova mais rápida. Está legal? Então ele vai ter diferente dos outros um suporte para a planação. Para auxiliar também o corredor em uma placa de desgaste. É uma placa em estabilidade? Exatamente. Uma placa de dupla densidade de EVA. E aqui na parte também o chibinho que ajuda no controle antroposterior do calçado para evitar que você tenha uma lesão por torcional excessivamente. Porque o cara está buscando performance então ele tem que ficar de olho. Exato. Principalmente o que ele vai usar muito é o médio pé. O calçado não tem nenhum ponto de costura isso é muito legal que é o vertical pitch e ele tem um sistema de fechamento lateral que se chama metalock ele trava melhor o tênis do pé. E para auxiliar também com respirabilidade falando aqui de um cara que vai utilizar no triatlo pé encharcado ele tem a lingueta trekinspiring que é essa daqui. A lingueta toda perfurada bem respirável. Bem respirável. O tênis está pesando menos de 250 gramas também então ele é muito bacana o drop de? Drop de 6mm Também de 6mm Então ele é muito interessante para a pessoa que já está habituada com ele. Isso é um tênis super forte. O tênis do cara que pode fazer uma meia maratona ou uma maratona muito interessante. Os carros chefes também nossos tem que cuidar essa linha. Então você viu que tem tênis para performance tem tênis para você que está migrando e tem o tênis para quem vai iniciar ou quer o tênis para rodagem todos os 3 modelos no site da New Balance com as grandes lojas que tem que vender. Onde que encontra aqui no Rio? Aqui no Rio Design? No Rio Design e se eu não me engano em Caxias do Sul. Acho que não é as principais. Aqui no Caxias do Sul é o Outlet. Beleza. Próxima etapa da New Balance de 15k. São Paulo. Convida a galera. Gente, vamos lá. São Paulo. Eu só me falo a memória agora. Dia 1º se não me engano. Dia 1º de julho. Julho? Julho. Dia 1º de julho. Convido todos vocês a participar do evento. Vai ser, eu acredito, tão bom quanto foi aqui do Rio. Ele mesmo correu. Ele pode me falar. Estão mesmo fazendo aqui 7,5 e 15k. 7,5 e 15k. No Rio vão ser mais inscrições. Aqui a gente girou em torno de 2 mil inscrições. Em São Paulo vai estar em torno de 3 mil fazendo inscrições. E vai estar bem movimentado. Vai ser bem bacana. Você viu o kit completão. Veio vindo. Falei do kit. Show de bola. E convida todos vocês a correrem. A New Balance precisa de vocês. Precisa ter essa experiência. Vocês vão conhecer os produtos da marca. A licença da marca é o Sport. Há 100 anos ela já vem projetando isso. E a gente precisa que vocês conheçam os produtos. Porque a gente está aí para realmente bater em todo mundo. Vamos parar aqui com a barriguda. Olha o tamanho dessa barriga, gente. É isso aí. Mas o importante é não ficar parado. É isso aí. Está o tamanho do meu balão. Vamos embora. Bora. Não pode parar. Não pode parar. Só parei para gravar. Com a barriguda. Bora. Vai ser. A pressão aqui é grande. A galera depende da minha marcação. Por isso eu estou falando muito pouco hoje. Vou dar a hora de ficar olhando o relógio para ver se está de acordo com o ritmo. Principalmente quem não tem relógio. igual metragem. Isso aí. Com a prova, parceiro. A galera que está sem relógio acompanha muito. E confia muito na marcação do pacer. Então vamos lá. Já estamos chegando no KM 12 da prova de 15. E graças a Deus até agora mesmo esforçando bastante para mim. Estou bem cansado. Ainda não recuperei. Semana que vem eu não vou competir por prova nenhuma. Pela metade. Bora. Para poder recuperar 100% para o desafio que vai ser sinistro. Bora. Estou vendo que está com o sol aí, né? Pois é. Rio de Janeiro não pode confiar. nós chegamos aqui com chuva. Eu estava assim 5 minutos mais alargado. Blusa térmica porque eu estou gripado. E aí eu falei não. Não vou arriscar. Deixei o óculos no carro e não vim. Na última hora eu tirei ainda bem a blusa térmica e vim. Olha só. Mas aqui é muito fresco. Arborizado. Gostei do percurso. Muita gente não gosta de dar volta. mas aqui é bem fresco. O pessoal que mora aqui deve adorar correr por aqui. Então New Balance mandou bem demais. Vamos lá. E abrimos o último quilômetro da prova. Concentração. Todo mundo quer me passar. ninguém quer deixar eu passar. Todo mundo quer chegar em mim ou me passar. Ela está me marcando de longe estar de olho para dar o sprint final. É uma sensação totalmente diferente de tudo que eu senti. Muito bacana. Muito preocupante. Eu estou com uma pressão danada mas é bacana. Então vamos chegar aqui mostrar tudo aqui. e a gente conversa. Vamos lá. Hoje é dia de correr correr e correr. todo mundo todo mundo no sprint final para passar o peixe de seis. Vamos lá então. Vamos completar a prova aí em uma hora e trinta dentro do previsto. Isso. Show. Show. Vamos pegar a medalha agora. Essa foi a merecida. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Olha ela aqui. Aqui quando eu falo que a responsabilidade era grande é isso aqui. Correr no peixe de seis. No peixe de seis. Deu certo. Deu certo. Obrigada Claudio. Estamos preparando para a corrida noturna da Barra que tem que ter o peixe de seis. Vou tentar o máximo que eu posso porque são 26km para ele aí você foi meu coelhinho hoje. Que bom. Obrigada. Deu tudo certo está ótimo. E aí? Corremos quase juntos hoje achei que eu não fosse dar conta do peixe mas você me acompanhou ali foi tranquilo. Foi tranquilo. Plantei do peixe de seis certinho. Difícil tá? Difícil. Foi difícil de pegar também porque eu estava larguei atrasado e quando vi o Silvio que ia acompanhar foi maneiro. Ô amiguazinho 7 e meio hoje 7 e meio que o peixe de quatro foi assim hoje em mim para fazer 33 ontem? Não Fizesse 15 ontem 15 hoje pô. Não, tá doido. É isso aí. Prova boa. Deu tudo certo. Choveu. Depois o sol caiu. Aquele último treino toma na pão do ritmo. Agora as últimas duas semanas é só manter o ritmo. Agora a polimenta. Quem treinou, treinou. 21 aparente é doido e não devido a nada. Vamos lá. Parabéns. Olha a prova. Quando eu crescer para eu migrar esse aqui para esse aqui para esse aqui. Está fera, está fera. Não, não vi mais. Como é que é o segredo que eu vou fazer o peixe de quatro como é que é o segredo do peixe de quatro treino? Treinar na semana. Sofrer. Estar chupando o tempo todo. Bacana demais a experiência. Muito boa. A galera depois acompanha o seu ritmo e o seu ritmo. Muito maneiro. Tem que correr para levar a galera é um teste de oportunidade. Muita oportunidade. Muita pressão mas é muito bom. Foi divertido. Demais. A oportunidade é isso. Parabéns. Muito bom. Valeu. Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo com uma experiência muito bacana e diferente. Correi com esse negócio aqui. Vocês viram que ficou pendurado. Mas no fim das contas está aqui a medalha. Queria agradecer tanto a New Balance pela possibilidade de participar da prova quanto a Speed Eventos Esportivos e quem organizou a prova aqui local. Agradecer o pessoal da New Balance que te bateu um papo mostrou aí os equipamentos. Vocês viram que o tênis que eu corri hoje é um tênis muito bacana. Vou fazer o review dele já já. Provavelmente vou correr a meia do Rio com ele. Então fica ligado. Gostei muito do calçado. Um percurso diferente rápido. E estou um pouco aterroco mas estou recuperando quase bom ainda da gripe. Deu tudo certo graças a Deus. Agradecer a todo mundo que acompanhou a prova e falou comigo durante a prova. Aquele abração. Valeu a pena. muita pressão mas está entregue. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com a minha corredor. Compartilha com aquele amigo que quer fazer as próximas provas da New Balance. Prova de 15K. Oportunidade boa de você fazer um percurso entre 10 e 21 que é difícil a gente ter porque vai poder migrar com tranquilidade. Siga no nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa na quilometragemagem. Vai ficar bem fácil. Programa na quilometragemagem com K. Usa a nossa hashtag Programa na quilometragemagem tudo junto para colocar a sua foto no nosso mural de foto semanal. Claro, dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos alcançar mais e mais pessoas e ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim os seus vídeos saírem você é notificado e assiste sempre em primeira mão. Certo? Valeu New Balance 15K e até o próximo vídeo.